Esse é o DJ, Alexandre Bote Se bater de frente, vai tomar sacote Tá, uma sentada daquela demora Mas o campo que tu foi, hoje tu tá de volta Você que gosta, você que gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda, desazotar Uma sentada, uma sentada Eu pego para trás, encosto nela Ela se revela, eu pego para trás, encosto nela E ela se revela Tava passando do brilho do palha, me seguiu Só fica que tava me listando Já cheguei sarrando, já cheguei gostando Já cheguei gostando, já cheguei gostando Vou falar explicado pra dar nada a escutar Vou falar explicado pra dar nada a escutar Vai ficar de parte, vai ficar de parte Vai ficar de parte, vai ficar de parte, vai ficar de parte Só é eletrofunk criminoso A gente se encontra um foda, desculpa para chegar assim no rio vestido É mais gostosa, não sei se é comprometida Não tem aliança no sanguíneo Mulher, ó, só você, ó Minovinha, não fico-me Rica, de pica, de pica, de pica De quatro menino e aguenta rolando Perceber a pesta noite Penta mais chora, sabe protests Traz a sacanagem Com fico comigo a noite Tenta, tá, tá, tá Pra encasso brilhar Onde é em Faisca Rona, quando é tudo acontece Esses caras tá presente, pô E aí novinha, chega pra perto, chega pra perto Então anda, vai gostar minha grota? Fala pro tempo, porra Vai gostar do marido, vai gostar do marido Vai gostar do marido, vai gostar do marido No horizonte